Boa tarde a todos, me chamo João Paulo, já fui aluno da professora Lunara, porém sou aluno do professor Victor, do Victor, por enquanto. Estaremos tocando Something Stupid para vocês aí. O que é isso? E então vou esparir tudo por dizer Something Stupid, como eu te amo. Eu posso ver em meus olhos que você despeis, o que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem, a noite antes. E sempre é só uma liga verdadeira, para mim é verdade, e nunca parece tão certo antes. Eu pratico todos os dias para encontrar algumas linhas inteligentes, e ainda dizem que eu vou fazer uma liga verdadeira. E então eu acho que você está esperando, até a noite, e eu estou com um pouco mais tarde, e eu estou com um pouco com você. O tempo é quando a sua vida infusa, o meu coração está ficando rosa, e toda a noite é tão azul. E aí E aí E aí E aí E aí O tempo está ficando confuso, meu corpo está ficando fechado E a noite é tão boa E então eu vou espoilar tudo por dizer algo estúpido Como eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você